Chega mais Soft Soft pessoal, chegou a hora da gente conhecer as 10 melhores jogadas dos inscritos no mês de julho, roda a vinheta Vamos lá, começando na 10ª posição com Maicon MD11, ele de Fortaleza, joga no Playstation 4, já derrubou o primeiro inimigo Apareceu o Thermite ali, trocou tiro, ameaçou fugir, ele está sozinho contra 4, deu uma pequena batatada, o inimigo vai insistir contra ele, não é uma boa ideia Ele cravou, levou o Lion, deu uma bala na cabeça, 1x3, 1 minuto e 40, o desativador foi plantado Para piorar a situação, o alçapão está fechado, ele vai ter que rotacionar, não tem muita direção, saiu no Prefire, ficou com 8 de vida Vai ser bem difícil, está tentando ser varado, não tomou bala por sorte, ficou no Prefire Nossa, foi no som ali, o Maicon conseguiu levar mais um, 1x2, falta pouco tempo, tem que desarmar a bomba Saiu no Prefire, não encontrou ninguém, não tem muito o que fazer, ele vai ter que rushar para cima do inimigo Mas um tiro, ele vai morrer, saiu no Prefire, não deu nada, o inimigo errou, ele saiu no Prefire, agora sim conseguiu matar Está em pouca munição, puxou a pistola, 5k para ele, mas infelizmente não vai dar para desarmar a bomba, mas a jogada foi espetacular Nona posição para o Mr. Illusion BW de Belo Horizonte, joga no Playstation 4, está com o Doc sozinho contra 5, contra 4 agora, já levou o primeiro Está em uma situação complicada, a posição também não é favorável, vai tentar rotacionar, faltam 25 segundos no relógio Vai marcar a posição oposta que ele estava e deu certo, pegou a Ribana de lado 1x3, faltam 15 segundos, ele não tem o domínio da sala do servidor, barba negra na Disney, tomou a bala Não deve ter recebido o call 1x2, desativador foi plantado, vai ter que retomar, caralho Já deu uma boa bala ali, para diminuir, derrubou outro, 5k para ele 5k vai defusar, bela vitória, jogou demais Mr. Illusion Oitava colocação, vamos com o King The Deaths, ele de Araguari, Minas Gerais, joga no PC Já ali, avançou, pegou 2 na costinha, caramba, só bala boa 1x3 agora, 1x3, porque o amigo dele foi evaporado Ele deixou boas câmeras, porque a gente vai começar a observar agora o ping dos inimigos de um lado Puxar que dá desespero, cara, inimigo nas costas, inimigo na frente, todo mundo sendo pingado Não tem muito o que fazer Ameaçou ir para um lado, não achou Aquele desespero, está dando a volta, deu o dibraldinho e conseguiu levar mais um Levou outro, 1x1 que parecia impossível, estava carregando Nossa, que vale, impressionante, retalha Sétima posição do Nareba, 87, ele é de Belo Horizonte, Minas Gerais, joga no Playstation 4 Saiu com a Ali para rotacionar, derrubou 2 e já finalizou Faltando 1 minuto e 4, ele vai dar a volta, porque os companheiros dele estão sendo evaporados dentro do objetivo Dando aquela rotacionada marota que é sempre importante, especialmente nesse mapa aqui Tem 3 andares, o andar superior, o do meio e o de baixo, você consegue dar uma boa rotacionada Já deu a volta, encontrou outro inimigo 2x2, a vantagem que era muito grande, diminuiu Ele deu de frente com o Blitz, está difícil Pokémon nele, amigo, Pokébola, uma, duas E aí matou o Blitz 2x1, tentou trocar, um amigo dele berra, para de falar Mesmo assim, deu certo, o Nareba conseguiu fazer o Ace e vencer a rodada Vinitosa de Iguatu, Ceará, jogando o Playstation 4 Sozinho contra 4 e ele está de recrutinha 3x0 para o time dele, será que ele vai consagrar? Jogou um AC4, não encontrou ninguém Saiu na bala ali, nossa, levou 2, tinha um cara no fundo Pouca munição, no hipfire, levou mais um, puxou a pistola para finalizar Olha o que ele fez, olha o que ele fez Jogou muito, quinta posição para o VH, 2902 Do Rio de Janeiro, joga no Playstation 4 Naquela bala, já levou o primeiro, derrubou o segundo Mas roubaram a kill De qualquer jeito, eu vou dar 3, ah, para ele Nossa, é muito rápido Eu não consigo nem escrever as jogadas Que ele já sai matando todo mundo Eu vou considerar esse, porque roubaram o kill dele Mas, minha nossa, VH, matou todo mundo Quarta posição para o Oniber, de Uberlândia, Minas Gerais Nossa, ele movimenta rápido aí, hein, cara Joga no Playstation 4, o primeiro levou na bala O segundo na claymore, o terceiro também na bala Vai ter gente dizendo, nossa, ele está jogando teclado e mouse Não dá para dizer, mas eu conheço muita gente que joga no controle Com acessibilidade assim, ó, 100x100 Tudo no máximo, cara, porque realmente está... Eu não consigo fazer isso, cara, é impressionante Mas é uma mira agressiva, uma mira rápida Ele está dando bala, já levou 3, 2 na bala 1 no claymore, mais um Que mira... Nossa, cara Muito rápido Levou 4, agora está no 1x1 Ele está sendo espotado Agora deu uma batatada, não conseguiu Ele vai avançar Já recebeu a calca e o inimigo está dentro do banheiro E agora, com essa mira rápida desse jeito Ele vai vencer esse Oniber! Caramba, mano Joga demais no Playstation 4, hein Vamos avançar Terceira posição do Diogo Paceto, 1, 2, 3 Londrina, no Paraná Já levou o primeiro Ele jogando aí com a mira Teve uma granada em cima dele Conseguiu escapar Ele derrubou outro, hein Já matou um, derrubou o outro Saiu na bala, finalizou Ficou com 4 de HP Nossa, tem um caído Então, na teoria, 2x2 Agora, 2x1, porque ele já matou outro Vai jogar C4 só para finalizar o inimigo E é isso 1x1, bomba plantada Não tem muito tempo Tem que avançar Ele tem 4 de HP A situação é bem adversa Ficou marcando Foi com calma Analisando todas as possibilidades Deu um varado E derrubou, cara Derrubou no varado 5k para ele, então Salvando o round Caramba, Diogão Jogou muito O fino do Rainbow Six Segunda posição para o Douglas Fodão De Ponte Nova, Minas Gerais Joga no Playstation 4 Saiu ali no Rip Fire E levou o primeiro 1x4, muito difícil Porque a bomba já está plantada Mas ele vai ser agressivo Agressivar para cima do inimigo Já saiu no Prefire Conseguiu levar mais um Telefone está tocando para piorar Ameaçou sair Fez um strafezinho rápido Saiu no Prefire E levou mais um 1x2 Pouco tempo Precisa agressivar Ainda mais Se quiser vencer o round Ele tenta sair O inimigo deve estar marcando ele A situação é bem complicada Saiu no Prefire mais uma vez Dessa vez não achou nada Tenta rotacionar Encontrou a Twitch Levou mais um 1x1 Agora ele contra-ash Mais um HS Levou todo mundo Mas não vai dar tempo E aí o que ele fez? Suicide! Está doidão, Douglas Mas caramba, velho Jogou demais Matou todo mundo Infelizmente não deu Por conta do tempo A primeira posição De Vague.ar Que ele de Mogi das Cruzes Joga no PC Já levou o primeiro Também o segundo Estava fazendo o plant Faltam 8 segundos Puxou a 12 Mudou de ideia Puxou a SMG Só tinha duas balas Não conseguiu levar ninguém Agora puxou a 12 Já derrubou mais um Finalizou o terceiro Finalizou também o quarto Só tem o último Fazendo o plant Ele não deixa Minha nossa Que jogada rápida Me faltam palavras Curte agora o Thrashtalk Da melhor jogada do mês de julho Tem dentro da mina Tira a cara E aí, curtiu? Está afim de participar Estar entre os 10 melhores No mês de agosto É facinho participar Desse quadro Basta você enviar um e-mail Para leogaming.top10.gmail.com Lá você vai mandar O link da tua jogada Que tem que estar no YouTube E aí eu baixo E coloco aqui na edição Se você preferir Me mandar o arquivo Pode ser também Mas tem que estar Em HD 720 Sempre nos formatos AVI ou MP4 Lembrando Jogada original Sem edição Sem música Tá bom? E aí aqui eu ajusto De acordo com a minha edição Lembrando Valem apenas Jogadas em partidas Ranqueadas Tá bom, pessoal? Então é isso Não esquece de deixar aquele like Um forte abraço E eu fui, hein? Tchau 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 Tchau